Porque a criançada precisa também de ter uma atenção e também ver se ela está crescendo tudo normal, se não tem nenhuma intercorrência, se está tudo dentro da normalidade. E é interessante você fazer também o check-up nas crianças, né? Então nós vamos ter também a pediatria lá justamente para poder cuidar de toda a família. Então a gente tanto vai cuidar da parte do coração, vamos cuidar das mães, vamos cuidar das crianças e vamos cada vez mais ir estendendo essas especialidades para que a gente possa realmente atender em todas as especialidades que são o cuidado da saúde. Rapaz, então tem a criançada lá, ela vai poder ser examinada de todas as formas, então? Pode e se for preciso também a parte de exames, nós também faremos lá, como eu lhe falei anteriormente, né? Que teremos o laboratório próprio. Então a criançada que for lá, que precisar fazer qualquer tipo de exame, fará lá mesmo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri